Música Fala meus queridos e queridos, aqui quem fala é o Plebis Oficial Tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui de React Hoje eu vou reagir no Marvel's Trailer Brasileiro Então bora pro vídeo É um vilão novo aí da Marvel né Eu não conheço muito porque HS essas coisas né É um vilão novo Então sei que ele é um vampiro Por que eu ainda estou aqui se não fixe isso? Eu tenho uma doença rosa de sangue e eu moro de tempo Me to you Isso vai ser minha última chance Você está com algo, o que é? Isso não é exatamente legal Eu quero ver que você se machucou mais do que você já já é Isso vai ser uma cura Oh, direto do Homem-Aranha Do Venom Da Marvel O que está acontecendo? Eu fui de morrer Ainda mais alive do que nunca A maior strength e velocidade A maior força e velocidade A habilidade de ecolocation É um overpowering urge Para consumir blood O que mais é que nós podemos ir? O que mais é que nós podemos ir? Nós vamos fazer algo que está rompendo. Até a remédia é pior que a doença. O Drácula, meio que assim, os poderes. O Morbius. Michael Morbius. Gatara do an old good guy thing, huh? What's up, Doc? Estou ansioso para assistir. Falou, galera. Esse foi o react.